E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal da GB, continuando com o Far Cry, mas primeiro eu gostaria de mandar um abraço, mandar um salve para o pessoal que está participando aí do canal, que está comentando, principalmente para o Enzo que pede salve nos vídeos, então salve aí para o Enzo Chiote, Felipe Gamer, para o Henrique Betim, Tassiano Neto, Pedro Américo, então salve aí para todos vocês, beleza? Agradeço mesmo por vocês estarem participando aí e comentando. E agora, vamos fazer aqui a missão do nosso amiguinho. Bendito seja o Senhor, minha rocha destra às minhas mãos para o conflito. E dedos para a guerra. Isso é dos salmos. Significa, faça o que soldados fazem de melhor, mesmo se for preciso ir para um país sem Deus como este. Como soldados, protegemos nosso povo com nossa disposição para matar. E do que precisamos para cumprir nosso objetivo? De fé. De armas, AJ, de armas. Sem elas, como nós conseguiremos vencer o mar da aflição e acalmar as ondas crescentes? Me ajude, AJ. E o caminho dourado receberá suas armas. Certo. Graças a Deus, o garoto conseguiu enxergar a verdade. Tinha uma remessa, saindo da montanha de helicóptero, mas ele foi abatido. Preciso que você pegue este rastreador e recupere a remessa antes que o exército volte. O Senhor cuidará do seu transporte. O que você me diz? Amém. Então tá, né? Não, velho, logo eu nisso. Que da hora. Onde é que eu tô? Nossa. Longinus, o rastreador que você me deu diz que eu tô perto de, sei lá, o que você precisa que eu pegue. Ótimas notícias, AJ. Tome cuidado quando chegar no local do acidente. O exército real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero. Acabe com ele se precisar, ou esconda-se como um gatuno. E aí? Hum. O que é isso, meu rosto? Isso é ruim? Minhas mãos estão inchadas e mal posso retirar. Você não parece muito bem. Precisa retirar por mais calma. Se acalte. Precisamos de para o alto do que mais vai. O que é isso? Está lá dentro, só 3 guardinhas, que engraçado, tem outro lá dentro, não, oh caramba, morra, caminho, você, a porta não vai se purificar, pronto, fácil, fácil, aqui, máscara de oxigênio, prevê jogo terrível acontecendo, vai. Opa! Porra! Sai fora! É bom mesmo. O que é isso? Cadê as armas? Vazio. Achei que era a faquinha. 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 Cala a boca aí. Caralho. Achei que era a faquinha. Onde os equipamentos? Onde os equipamentos? Onde os equipamentos? Era para estar aqui. O que tinha aqui? Próximo. Próximo. Ih, não morto esse barulho. Próximo. Ooooooh. Tadinho. Nossa. É sempre que a gente vê um ursinho desse. Ah, vazio também. É melhor para me sair daqui. Ah. 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 Uh. Ah. 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 Não, não, por favor Sai, bichinha Sai, bichinha Corre, corre, corre Ah não, ah não Não, não, sai Ih, sem munição, fodeu Caralho Correu Essa foi por pouco, hein Se não estiver aqui Tem que ser isso aqui Mas se não são armas, por que me mandou aqui? E agora? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Será? E aí 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 Pode parar longe Ih Oxigênio Deu Ah não, outro lobo não né Ainda bem que tem alguém ali Ou seja Oxigênio Ah Estou sem munição Não Te ajudei Ah Felizmente Opa Oi Ah Não 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 A granada é Não Não Vou voltar logo porque senão Será duas horas de vídeo Não Mas é longe hein Opa Opa E aí 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 Ah não Não é acertar nenhuma é foda né Ele morreu. Ah, eu também. Porra, longe nos três. Longe nos pra caramba, hein. Só piada boa. Ah, até que fim. Namastê. O cara é cheio de munição na mochila. Uma caixinha bem pequena conforme o pedido. Achei que fosse uma remessa de armas para o caminho dourado. Foi só por isso que eu fui. E o homem está destinado a morrer uma só vez. E após enfrentar o juízo. Tudo mentira. Sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida, mas a vida é construída com um monte de ossos. Ou você come, ou é comido. Animais chamam isso de sobrevivência. Humanos? Chamam de negócios. Isso é. Negócios, AJ. Negócios horríveis. Que espedra. Fui salvo. Por uma bala. Na cabeça. Ela matou o meu antigo eu. O meu pior eu. O eu que você teria chamado de comandante. Mas aquela bala abriu um buraco na minha cabeça e fez a luz de Deus entrar. E eu fui batizado pelas águas das cataratas de Goka. Marri. E aqueles diamantes? Levítico 17, versículo 11. Onde que são diamantes? Porque a vida e redenção de toda a alma é o seu sangue. São resquícios das minhas transgressões no passado. Cada diamante é um pecado. E minhas mãos já cometeram vários. E as armas para o caminho dourado? Vão recebê-las. E melhor. Vá! Fale para Amita e o Sabal que eles vão receber as armas. E talvez eles também gostem de saber que Depleri está preparando uma remessa grande de ópio na antiga fábrica de chá. Espera aí. Ópio? Outro negócio horrível, EJ. Vá! Conte para eles! Quando tiver acabado, venha falar comigo! O trabalho do senhor nunca acaba! Ópio! Seu irmão no monte! Eita! Para fechar com chave de olho. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, o que é isso? Wings Fit se adquiriu. Então é isso. Se gostou, clique em gostei. Compartilha. Favorita. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e... Falou! Falou!